Ao som dos instrumentos da banda marcial e da banda sinfônica do corpo de fuzileiros navais A capital federal, pela primeira vez, foi palco da Parada Após o Pôr do Sol evento cultural que consiste em uma cerimônia de arreamento da bandeira nacional em horário avançado, misturando efeitos de sons, luzes e vídeo Na apresentação, o público presenciou o sincronismo das evoluções das bandas assistiu o Pelotão de Ordem Unida Silenciosa que executou movimentos acrobáticos, feitos sem comando as manobras dos batedores motociclistas do grupamento de fuzileiros navais além do tradicional desfile militar A primeira parada após o Pôr do Sol aconteceu em 2000 no Rio de Janeiro, na Fortaleza de São José o evento realizado anualmente tem o intuito de fortalecer a mentalidade marítima respeitar o civismo e sentimento patriótico apresentar fatos de relevância da história do Brasil a integração social por meio da música e o estreitamento de laços da Marinha do Brasil com a sociedade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti